No Michele Francine Schneider Vamos nos reunir em prece Vamos nos reunir em prece Minha mãe Nair Hoje deve ser um dia de muita alegria para nós É o dia de nosso reencontro E você retornará a Santa Catarina Com o Satoshi Com mais paz em seu peito Começo esta carta E pedindo tirar toda a culpa De seu coração Não fique se triturando Mãe Achando que você poderia ter evitado Com os atritos de relacionamento A atitude que tomei Naquele dia Foi de minha total responsabilidade E não quis punir ninguém Nada disso Por favor Eu fraquejei comigo mesmo E encontrei dois pontos O meu desespero íntimo Que era um grande vazio Uma situação Só em casa E fui frágil E venho pedir perdão E venho pedir perdão A você Por ter tirado a própria vida Sem conseguir Sem conseguir Porque ninguém Poderá fugir de si Onde Foi Onde for Nos encontraremos Com a gente E por isso Encontrei comigo Aqui E ponto Paramos aqui Neste item Sei que a minha irmã Heloisa Me encontrou Naquela situação E peço a ela Perdão Pela imagem Que até hoje Ela se vê Deprimida Me perdoe Por favor Mas Tirem A culpa De vocês O Tete É uma gracinha Quantas vezes Ele me viu Em casa Hoje Está com impedimento Mas Me sente Em casa Não fique Mais assim Hoje Eu E o Fabrício Filho Da Dona Inês Visitamos O pavilhão Espiritual Desta casa Que cuida Dos que Cometeram Os suicídios E são aqui Amparados Por amor E carinho E deparei Um quadro Maravilhoso Suspenso Na parede Do pavilhão Dei Uma querida Senhora Feito Luz E ternura A imagem Explicado É de um espírito De nome Joana De Angelis Que é orientadora Deste trabalho Como também Mi Te amo Mãe Michele Francine Schneide Schneide Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.